olá galera do youtube chefe fabiano com mais um vídeo no canal e hoje é a pedido a galera tá me pedindo bastante um vídeo que eu faço com tempero que eu uso por ceviche e uso também para algum sushi, para sushi de peixe serra e carapau então é um tempero que é muito saboroso e dá para usar no que você quiser, fica muito bom vou mostrar aqui como é que vai para esse tempero ó, tem um parceria né, que é a salsinha crespa japonesa né cebola roxa, gengibre, pimenta de moça, cebolinha, sal, rosa e azeite e vamos lá o vídeo né, vamos começar aqui a parada primeiro, eu vou pegar aqui um pedaço de gengibre, não vou fazer muito tempero não vou fazer um pouco só, vou tirar essa casca aqui ó, essa parte mais grossinha também para ralar ficar mais fácil né ó, ó, tira essas, é só a partinha mais clarinha né, do gengibre mesmo tira a casquinha fininha que para não desperdiçar muito, beleza? as pessoas me perguntam das facas que eu uso, essa faca aqui por exemplo, é uma faca que eu peguei no pão de açúcar naquela promoção lá faz uns 10 anos já essa faca, é faca muito boa, acho que uns 8 anos, faca muito boa essa faquinha perdi duas dela, quando eu fui até a cama da promoção, mas é uma faca perfeita para trabalhar na cozinha bichete agora aqui eu vou ralar o gengibre com esse raladorzinho aqui ó ó, você vai ralando aqui ó rala sempre assim ó, você nunca rala assim, rala em pé aí aqui você vai ó, vai aparecer tipo uma quando aparecer uns pelinhos, você vai ter que ir aparando tá ó ó ó agora eu vou pegar aqui ó, com a faca e vou tirar esses pelinhos dele porque ela fica com muito pelinhos, beleza? aqui eu pego uma pimenta de moça grande ó dá um risquinho aqui do lado dela aqui ó, eu vou abrir ela ao meio aqui ó vou pegar uma colherzinha ó essa colherzinha pequena ó você que não tem costume de usar isso aqui com a mão, a pimenta é bom você botar uma luvinha, aquelas luvinhas descartáveis na mão pra ele não ficar radeira na mão eu não, já pico tudo sem luva, porque já acostumou aí não arra demais, certo? tirar a semente e joga fora ou você vai fazer uma hortinha, planta no vazinho fica muito aqui ó dividir o meio aqui, junto aqui ó corta as rodelinhas, fininha eu vou juntar tudo aqui, vou picar só vira pra cá e pica bem picada já terminei aqui a pimenta ó, tá bem picada agora eu vou botar aqui do ladinho aqui eu vou misturar tudo cebolinha é o seguinte tem gente que corta aqui a cebolinha ó porque esse talo branco fala que não, mas você pode cortar bem aqui ó só no pedinho da raiz mesmo porque aqui é tudo coisa que você pode aproveitar e é muito bom, beleza? lavei bem aqui pra tirar a terra dela né que cebolinha vem com muita terra agora vamos cortar a cebolinha ó você junta aqui ó um detalhe importante, você nunca deve botar o dedo assim ó ó sempre assim ó, pra sua faca escorregar essa parte de cima aqui ó senão você vai cortar seu dedo, certo? ó junta aqui e vai ó faça a mão pra trás pra evitar acidente, beleza? agora cortou a cebolinha assim agora vamos cortar também assim ó igual eu fiz a pimenta de moça deixa bem picada ó pronto, tá só a pastinha aqui, já cortei tudo na faquinha vamos botar aqui do ladinho também né cebola roxa, só um pouquinho mesmo tirar aqui um cantinho dela se você achar muito difícil fazer na faca você pode fazer tudo no liquidificador também junta tudo, joga no liquidificador e brrrr que fica bacana também é que eu gosto na faca porque fica os pedacinhos sabe fica mais agradável que eu vou cortar uns cortinhos assim ó depois de eu terminar já vai ficar quase picada já ó olha como ela fica, só os pedacinhos ó eu vou picar mais também depois é muito fácil né é fácil ou não? não, não é fácil por que não é fácil? fala que é complicado é que você é a faca né é um perigo que tá pronto já ó bem picado se você não tiver cebola roxa pode ser cebola mesmo normal eu uso cebola roxa porque a cebola roxa é muito mais gostoso né é mais forte agora galera aqui a salsa crespa esse tempero aqui ó essa salsa você acha bastante por aí nesses mercadinhos japonês e mercado japonês tem em vários lugares por aí né então não é difícil de achar aqui ó aqui é o mesmo processo que os outros só picaram agora vem picado e outra coisa galera não vai botar a salsa normal porque a salsa normal não tem nada a ver isso aqui tem um cheiro muito forte sabe um cheiro gostoso e é muito saborosa essa salsa normal você não vai ter não vai sentir quase sabor ela é muito neutro o sabor dela né essa daqui é super potencializada o sabor dela beleza não vai botar outra não pronto galera tá pronto vamos jogar tudo aqui nessa nessa esse bowl aqui né e vamos mexer agora finalizar é só misturar tudo ó agora vou botar aqui o sal rosa uma pitadinha de sal ó não é muito não uma pitadinha de um meio quilo tá bom é brincadeira viu galera é só uma pitadinha mesmo aqui vou botar o azeite ó qualquer azeite que vem em casa aí pra botar não tem essa de marca de azeite não vou botar uma uma colher ou duas de azeite pra essa medida aqui e agora vamos misturar ó fazer uma pastinha né porque aí você vai usando pra botar nos como você quiser esse tempero é muito bom você tudo que você for fazer assim pra temperar mesmo é uma combinação muito boa de sabores eu adoro esse tempero tem o picantinho tem o sabor do gengibre que é bem fica bem de leve tem o sabor do da do da salsinha a cebolinha é muito gostoso combina ó e aqui é o resultado final tá vendo está feito o tempero certo galera espero que vocês gostem aí e façam e prova combina muito com peixe né também pronto galera é só isso mesmo espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí ó façam aí valeu galera que pediu pra eu fazer um tempero e tem mais um molho que eles querem que eu faça aí certo vou fazer assim depois beleza arigato se inscrevam no canal aí dá aquele like aquela força ativa o sininho pra quando eu postar o vídeo você já sabe que vai acusar o seu celular beleza até o próximo vídeo abraço